Música Apoio que gera parcerias, parcerias que criam projetos, projetos que trazem desenvolvimento. A visita do deputado federal Aloysio Mendes ao campus da UFMA representa um importante passo para o avanço da universidade. A universidade pública no nosso país é de suma importância. Primeiro, para a fomentação das inteligências, das capacitações que o nosso país tanto precisa. A educação é sempre uma prioridade e a importância da UFMA para o nosso estado é singular. Eu não sou maranhense de nascimento, mas adotei o Maranhão, fui adotado pelo Maranhão, moro aqui há mais de 30 anos e sei qual é a importância que a Universidade Federal do Maranhão tem para o desenvolvimento e o crescimento do nosso estado. Durante a visita que ocorreu na tarde desta quinta-feira no gabinete do reitor, o deputado reiterou o apoio da bancada federal aos pleitos da universidade. Eu fiz parte da comissão mista de orçamento, fui um dos sub-relatores do orçamento da União e tive a oportunidade agora, com o orçamento impositivo, poder trabalhar para que a Universidade Federal do Maranhão tivesse não só garantido o seu orçamento íntegro, como ele foi proposto, mas mais do que isso, que nós conseguimos um plus para que nós pudéssemos fazer outros investimentos na universidade. Então foi muito importante estar na comissão de orçamento hoje e estar hoje, principalmente, numa parceria com o novo reitor, no sentido de que a universidade tenha todos os seus critérios de investimentos garantidos pelo orçamento, mas mais do que isso, um plus de quase 18 milhões de reais esse ano para a universidade. Em reunião, o deputado afirmou ainda que está apresentando um projeto que pode beneficiar o Hospital Universitário Unidade Presidente Dutra, um dos mais importantes do estado. Trata-se da proposta de isenção do ICMS nas contas de energia elétrica de hospitais universitários. Isso vai ser um grande avanço, porque esse dinheiro pago para a contribuição do ICMS reverterá para os hospitais para investimento em melhorias de atendimento. Olha, só daqui da Ibserva do Hospital Dutra serão mais de 3 milhões de reais por ano. É um valor significativo. Música Música